Vigia a estrela fria, um brilhado Vigia a estrela fria, um brilhado Vigia a estrela fria, um brilhado Lá no matabouro do céu, chupa com manchas torturadas Vigia a estrela fria, um brilhado 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 O amor é doido, o amor é doido Com tanta gente que sobe a vida No rádio de um rei Chora a nossa pátria hoje em dia Jovem Maria de Paríses Com o sol no braço Mas sei que há mais tempo Que uma dor assim fugir Não há de ser mutimente Abre as ru empresa Não há de ser mutimente Poder na cor da papa e sofrinha Que para não potes ser sofrinha Com esse parado julgar Amor atrás da esperança e lembrista Sabe que o jogo é o que diz Tem que continuar Tem que continuar Segura